MÚSICA 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 desfiasse no canal, que eu estico no Animalia Park em Cotia, em São Paulo, fecham lá o vídeo, e bora pro fogar, vai começar, pô meu timelo amarelo, tem um patro-braço no meu time, ah não, vamos apagar, vamos apagar, opa amarelo, se louco, bom galera, mas eu peço que vocês assistem ao vlog, se acha que fica muito legal, lá no animal da parque e só compreendendo com outro vlog de fiasco pra vocês eu não vou falar onde vai ser porque eu estou querendo esse tempo ainda o 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